E aí pessoas, tudo bem, tudo bom? Eu estou aqui com a Lígia e ela já apareceu em alguns vídeos aqui Vou deixar alguns links aqui na descrição pra vocês verem São vídeos bem divertidos Estamos aqui com essa cara, com essa produção esquisita Por quê? Pediram muito pra mostrar um pouquinho algumas maquiagens Pra espetáculo E a gente decidiu testar o que a gente vai usar no espetáculo Por que não, né? Então temos alguns avisos antes Paga o maquiador Temos aqui uma dentista e uma comunicadora Ninguém quer maquiador profissional, mas pelo contrário A Lígia sempre é aquela do balé Que todo mundo cai em cima dela pedindo ajuda na hora de fazer a maquiagem Então chamei ela pra fazer, porque eu acho que ela muda bem Já me ajudou pra caramba E ela me manja um pouco dos paranauê Muito mais do que eu Eu não ia conseguir fazer um tutorial sozinha Então estamos aqui A gente fez de cores diferentes Porque o figurino dela é laranja esse ano O meu é verde E é isso Vocês podem escolher a cor do figurino que for E é nóis Se tem algum aviso pra falar aí De coisa da... Não, só que a gente se expressou Não tem ideia de que de hoje que horas são, tá? Como a gente vai pra palco A gente costuma puxar mais Colocar bem forte o batom O blush também Pra parecer, né? É Que ele tá de longe e tal Então bora pro vídeo Espero que vocês gostem Já deixa bastante joinha aí Pela nossa coragem Por dar cara tapa aqui Literalmente Tapa na cara E se inscreva no canal Uma coisa que é super útil pra gente Que faz a maquiagem sozinha Não tá com a cabeça deitada É colocar um micropore Um esparadrapo É só mirar desse jeitinho Que a Lígia tá fazendo Fazer a salinha Colocar dos dois lados Com o lápis preto Você tá achando que tá no primeiro da Eliana, né? Tá, pessoal? Blogueira que sou, né? Sem termos muito técnicos Nenhum palavreado muito difícil A primeira coisa é a gente fazer O contorno do côncavo com o lápis preto Eu gosto de fazer a pele depois Esse tipo de maquiagem aí Eu sempre fico borrada Ainda mais com sombra preta Sombra muito colorida Eu fico toda cagada E aí eu tenho que refazer a pele Ultimamente eu tenho optado Por fazer o olho primeiro Depois eu passo um demaquilante Um lenço umedecido No que tiver borrado E faço a pele no final Depois é só esfumar Esse preto com um pincel mesmo Não precisa de sombra nem nada É só o pincel em cima do lápis Aí vai aplicar a sombra preta No canto externo E ir puxando pro côncavo O lápis esfumado já demarcou Mais ou menos ali o caminho Então não fica muito difícil E agora é a vez da sombra branca A gente vai passar embaixo da sobrancelha Desde o comecinho do olho Até lá no final da sobrancelha O mais branco possível Porque é pra palco Tem que ficar forte Pra continuar nesse tom de degradê Esfuma um pouquinho com sombra marrom Entre o preto e o branco ali Aí a gente usou corretivo Mas pode ser também Aquela tinta de palhaço branca Ou pancake mesmo Pra fazer o recorte do côncavo Desde o canto interno Até mais ou menos na metade Se uma cor invadiu o espaço da outra Ali dá pra corrigir tranquilo Só esfumar de novo o marrom ali em cima Fica calmo Não desespera Aí vem a sombra branca de novo No canto interno E aí a gente vai colocar as sombras coloridas Lembrando sempre que a cor mais escura Fica pra fora E a cor mais clara mais pra dentro Eu apliquei primeiro com o pincel mesmo As cores uma do lado da outra E depois eu fui esfumando Do branco pro verde claro Do verde claro pro verde escuro Quem tiver um glitter Ou um brilhinho Asa de borboleta Pode colocar no canto interno do olho também Que dá um brilho legal Que aí fica um efeito degradê bem legalzinho E você pode escolher a cor que você quiser E o pior já foi Mas ainda tem a parte tensa do delineador Muito cuidado Muita calma Essa hora o micropor ali O esparadrapo ajuda bastante E aí tá pronto Se tiver alguma coisa suja Essa é a hora de pegar o lenço umedecido Ou demaquilante Como é pra palco A ideia é deixar o olho bem aberto A gente passa o lápis branco Na linha d'água do olho O lápis preto na linha logo embaixo Pode esfumar um pouquinho com marrom Aí você pode abusar bastante do rímel Tem o cílio postiço também Que a gente não colocou Mas no dia a gente vai colocar com certeza Cada um faz sua pele do jeito que achar melhor Não esqueçam do blush E o batom da cor que foi passado pra vocês E uma coisa que a gente gosta de fazer também Por conta de ser espetáculo Dançar mais de uma coreografia Suar É aplicar o spray de maquiagem Só fechar o olho Prender a respiração Espirrar no rosto inteiro Eu gostei Acho que a gente vai fazer assim É um pouquinho melhorada É um pouquinho mais aprimorada Talvez Acho que dá um efeito legal Se vocês tem um tema Que não é tão clássico Dependendo da história Até encaixa Mas maquiagens um pouquinho mais Mais felizes Mais pra cima Que sai um pouquinho do básico Do preto e branco Eu acho que fica legal De longe ninguém percebe os erros Então tá tudo certo Foi isso pra esse vídeo, gente Eu espero que vocês tenham gostado Da companhia da Ligia Aqui no vídeo Foi uma coisa bem descontraída O que é bem legal Pro dia do espetáculo Porque o pessoal Geralmente fica muito nervoso É legal ter esse momento Assim, você tá fazendo alguma coisa Mas você se distrai Você tá com as amigas É legal A gente dá bastante risada Se diverte A gente merece bastante like No vídeo, tá? Então deixa bastante like aqui Meu canal não é canal de maquiagem A gente não tem curso Entendeu? Então acho que a gente merece E como a maioria de vocês Eu imagino que também Não manja tanto de maquiagem Eu acho legal mostrar Que somos seres humanos comuns Que não manjam tanto assim Das coisas E mesmo assim consegue dar um jeito Por mais que a gente pense Meu Deus, é melhor pagar um maquiador Não é todo mundo que tem esse dinheiro Que é um pouquinho caro Fica um pouco mais em conta Se você treinar em casa E tentar experimentar Não se esqueçam de se inscrever no canal Se não ficou Seis, sete, oito Tchau 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 Tchau